Você quer parar pra tomar alguma coisa? Não, não, lá a gente toma Não, não, lá a gente toma 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 Agora tomar cuidado com os radar aqui Porque eu levei duas montanhas Não, lá a gente toma Não, lá a gente toma Não, lá a gente toma Cadê a gente toma Não, lá 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 a gente toma Meu, lá a gente toma Não, 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 lá a gente toma